Oi pessoal, estou de volta com Café com Rafa e dessa vez chegamos ao Natal, finalmente esse ano voou Depois de muito tempo planejando, eu resolvi falar sobre a Baby, Posh, Spottie, Scary e a Ginger Spice Hoje a gente vai falar sobre os 20 anos desse CD maravilhoso Aos 11 anos me conquistou e conquistou o mundo todo, seja adolescente, criança, até os velhinhos Essas meninas autênticas, ousadas e criativas que apimentaram o mundo todo Mandando mensagens positivas e de feminismo para o mundo todo Vamos falar sobre Spice Antes de a gente começar, eu quero convidar, se você ainda não segue o Instagram do Café com Rafa, vai lá Café com Rafa, pode seguir, comentar, dar RT e mandar mensagem Que sempre que eu tiver um tempo eu respondo para vocês e eu sempre mando novidades quase que diariamente Porque agora, gente, se a vida era corrida aos 20, eu vou dizer que agora aos 30 o negócio está uma correria sem fim E está muito difícil de fazer os vídeos, então assim, eu estou correndo aqui numa pausa que eu tive E pausa para o café e pausa para fazer o café Eu tinha que realizar esse sonho de falar sobre as Spice Girls porque eu sei que tem muita gente que é fã das Spice Depois de meia hora de entrevista coletiva, as Spice Girls cumpriram o que prometeram e apareceram aqui na sacada do Teatro Amazonas Não só fãs, nós somos filhos e agora órfãos das Spice porque eu não acredito muito nesse projeto Jam Por mais que eu tenha curtido a musiquinha que a Baby, a Scary e a Ginger fizeram Mas sim a Mel C e a Victoria é meio esquisito Realmente tem que ser as 5, o poder das 5 mesmo que realmente faz toda a diferença 1, 2, 3, 4, 5 Para quem não sabe, para quem é novinho, para quem só sabe que Spice Girls foi um grupo dos anos 90 e conhece o Wannabe Elas foram, na verdade, caçadas, né, por uma galera que estava caçando talentos E isso em 95, eu acho, 94, 95 E na verdade não ia se chamar Spice Girls, ia se chamar Toach Toach de tocar Não deu muito certo porque as meninas se rebelaram contra o sistema Porque elas achavam que eles queriam muito, né, deixá-las quadradinhas e tal E elas chutaram o pau da barraca e foram correr sozinhas atrás de produtores E, enfim, queriam escrever, queriam ser elas mesmas E lembrando que no começo não tinha, a Emma não fazia parte das Spice Girls Ela não foi descoberta por esse caçar talentos Era uma tal de Michelle Deve se arrepender até hoje, né, por sinal, por não ter feito parte desse grupo Magnífico E tempos depois elas conseguiram, sozinhas, né, elas moravam no apartamento sozinhas Elas eram bem pobrinhas E elas lançaram esse, conseguiram lançar esse primeiro disco E o primeiro single, Wannabe, que completou 20 anos E esse disco também completou 20 anos de lançamento agora É, não sei se vocês todos sabem, mas esse anelzinho que tem aqui É, cada Spice Girls tem um anel Que, como elas moravam juntas, dividiam apartamentos, faziam limpezas juntas e tudo mais Então passaram alguns perrengues juntas E isso foi muito bom pra elas se conhecerem, saberem das limitações delas Brigarem também e conviverem E isso, esse disco aqui, é reflexo dessa convivência Então elas não são uma banda montada pra ser bonitinha Elas realmente moravam juntas, escreviam tudo juntas E queriam mandar mensagem de feminismo e amizade Tanto que o primeiro single, Wannabe, fala sobre isso, né? Sobre essa amizade que elas têm, sobre boys e tudo mais De uma forma bem divertida e ousada E esse anel de Spice que cada uma tem Segundo a Mel C, foi a Jerry no dia de gravação Não lembro qual música elas iam gravar no estúdio E a Jerry chegou com o anel pra cada uma Tipo, olha, tá aqui a nossa aliança do nosso grupo E isso é legal, né? Coisa mais fofinha Lembrando que a Jerry que foi zelezona E saiu da Spice em 98 Deixando todos nós com a cara no chão Os rumores de que o grupo pode acabar Começaram depois que elas se apresentaram duas noites seguidas Sem a Spice ruiva conhecida como Ginger O grupo que está em turnê na Noruega Diz que ela está doente Mas os tabloides ingleses dizem que Ginger Deixou o grupo para sempre Mas não vamos falar disso Nós vamos falar do primeiro disco, Spice E eu era muito pequenininho Eu tinha 10 anos só E só fui curtir os Spice em 97, com 11 anos Mas esse disco tem uma pegada urbana Tem um hip hop, tem um pop chiclete Tem até dance, assim, uma coisa meio dance How do you think you are? E é um som mais adolescente, né? É uma coisa mais modernosa Assim, para a época Mas o que era mais moderno para mim em 1996 Eram as letras Que eram as garotas falando sobre Ficar com caras Sobre sexo Sobre mandarem na relação E falarem Ah, foda-se Tu não quer Saia em frente E principalmente, claro Que amizade Seja entre as meninas, né? Porque a gente sabe Que amizade entre mulheres Mas é um tema Bicho, a senhora é muito fura-olho, mano Sinceramente, a senhora eu paguei 20 reais pro boy me comer A senhora foi lá e furou meu olho? Furei mesmo Né? É um tema delicado E elas queriam mostrar que era possível Serem amigas E serem bem-sucedidas E tudo mais Que amizade entre meninas era possível E era legal Mas acima de tudo isso Tinha mensagens muito positivas E eu acho que é por isso Que pegou muita gente Assim, no mundo todo E é nisso que a gente vai se focar Nesse nosso faixa-faixa E a primeira música foi Wanna Be Que é um hino De uma geração E essa música tem um rap, né? Ela é basicamente um rap divertido Que não necessariamente É a melhor e mais genial É a harmonia de todas Mas é chiclete gruda E pra época era muito diferente A música fala sobre amizade Sobre, opa Pra tu me curtir Tu tem que curtir minhas amigas também Senão não vai rolar Então é isso, beijo E apesar do pouco orçamento O clipe é genial Que é um grande plano sequência, né? É apenas um take Que é filmado naquele casarão Que eu não sei onde é que é exatamente agora E ela se divertindo Criando baderna e tudo mais Sendo as garotas apimentadas Que explodiram No mundo inteiro, gente No mundo inteiro A segunda música E também foi o segundo single É Say You Be There Que é uma música sobre amizade Seja com uma outra pessoa Ou com um boy Mas é perguntando Olha, se eu posso depender de ti Do futuro Num futuro Você posso contar contigo? Posso Então diga que você vai estar lá por mim E o clipe Essa é a minha música preferida Das Spice Foi a primeira música que eu me apaixonei Eu não sei se era porque O clipe era muito magnífico Elas pareciam umas heroínas no deserto E tinha aquela luva da Emma Que eu ficava hipnotizado vendo E o cabelo da Jerry E todas aquelas Armas do futuro ali e tudo mais E a música é uma coisa mais pop chiclete Até tem um pouco de dance Tem uma gaitazinha Então é uma música muito divertida E diferente Para tudo que rolava naquela época Que era uma coisa mais dance E hip hop Então me conquistou de vez Esse foi o clipe que até hoje eu olho E eu acho a coisa mais linda do mundo É um clipe atemporal pra mim Depois a terceira música é To Become One Que também foi o terceiro single Se não me engano foi lançado em novembro Em dezembro de 96 E é uma música moderna Uma balada com R&B gostoso de ouvir E o que é mais interessante Porque a música fala sobre uma moça Que quer fazer o Tchaka tchaka namo tchaka Com trelele Mas tem que ser com segurança Então pra dois virarem um Precisa ter segurança Carinho, compaixão e tudo mais E um negócio mais romântico também E o clipe é muito bonito Porque são elas caminhando Em uma cidade acelerada Uma coisa meio ray of light O que é muito bonito Muito bonito mesmo E tem uma fotografia excelente Tem até um novo clipe da Little Mix Que elas falaram que foi inspirado Em To Become One O que é muito legal Mas Spies são Spies Elas vieram antes Gente, depois a quarta música é Love Tank E nada mais é É sobre você se sentir feliz com você Com seus amigos E não querer saber desse negócio de amor Essa música já foi tema pra mim Em algumas passagens na minha vida E ela é muito divertida Não teve clipe Mas essa música Pra gente que é fã Nós fãs já amamos todas as músicas E lembramos das performances Essa música tem uma batida hip hop Muito marcada Uma coisa mais urbana E tem o Live em Istambul Que tem uma performance Muito boa de Love Tank Que elas brincam Se divertem muito E eu acho genial Essa música Eu posso dizer Que é top 3 Das minhas músicas preferidas Das Spies Love Tank Eu acho o máximo Depois nós temos Last Time Lover Que já é uma música mais assim Tem um baixo Mais diferente Uma música mais sensual E tem a voz grave Da Mel B Que é muito boa A voz grave da Mel B De se ouvir E é uma mulher Ditando as regras Que ela Que é ela que manda na relação E ela que fala O que ela quer do cara E é isso E tem que ser assim Senão não tem negócio Já é nessa atmosfera feminista Que a gente já ouve no álbum todo Isso é muito legal Porque elas ditam as regras E falam que é bom O que não é Depois a sexta música É Mama Que nada mais é Que uma homenagem Para as mães delas Então é assim Tem um violão Um pop gostoso Tem uma batida legal E a voz da Emma Que eu acho que conduz mais Assim a música A voz da Emma É tão fofinha Gostada de ouvir E é uma das músicas De redenção Da vida adulta Que eu mais gosto Por que eu digo Que é redenção Porque a letra fala Sobre já essas Garotas adultas Nessa fase adulta Reconhecendo que As mães As mães principalmente Mas os pais em gerais Erram E que na verdade Tudo que eles fazem É por amor Então assim É muito bonita Essa música me toca Até hoje Eu acho muito legal Uma das músicas Mais bonitas Sobre Sobre Mãe e filha Então se você assiste Já a Gilmore Girls E tal Você vai começar a chorar Você é uma coisa Muito louca E tem um clipe Muito fofo Porque tem Para as mães Das Spice Isso é muito Muito legal Depois nós temos A empolgante Sétima música Que é Who Do You Think You Are Que todo fã Das Spice Girls Tem que saber a coreografia É uma música disco Mesma E que elas questionam Sobre as pessoas Que são o nariz empinado Que estão começando sucesso Ironizam com elas mesmas Sobre Pô Quem tu pensa que tu é Tu tem que suar muito Para chegar Né Num patamar melhor E essa música Ela foi Beside De Mama Mas também teve um clipe Que é muito legal É uma das músicas Assim Para quem assiste O show dos Spice Que mais empolga Quando começa Who Do You Think You Are Que o show começou mesmo E todo mundo tem que dançar Depois nós temos A Something Kind of Funny Que é É difícil de falar Em uma das músicas Preferidas desse disco Porque esse disco é muito redondinho Muito gostosinho E essa música fala Sobre Sobre aproveitar Os momentos que a gente tem Seja que a gente esteja Embaixo Com um momento difícil Ou Um momento espetacular Da nossa vida A gente tem que aproveitar Qualquer momento Que seja interessante Ou seja Aproveitar o hoje mesmo E a música é gostosa Tem uma batida Muito boa E no show É muito divertido Ver elas cantando também Something Kind of Funny A penúltima música É Naked Que tem a performance clássica Dela nos shows Cantando naquela cadeira Afinal Quem não queria roubar Uma cadeira daquela Para fazer a performance Em casa Não é verdade? Já é outra música Bem sensual Mas não é sensual Só por ser sexy Mas é porque fala Sobre perder a inocência Sobre se sentir bem Consigo mesmo Dentro de uma sala Com adultos Ou com outras pessoas Mas é uma música Muito boa E a Mel C Tem uma gritalhada Muito boa E as vozes delas Estão bem sensuais Ela é uma dona erótica Agora vamos para a última música If You Can Dance É uma mistura Fudida de ritmos Porque tem Rap Tem rap latino Mas tem um negócio Uma castanhola Uma coisa muito louca E passa Eu sempre interpreto Essa música Como se passasse Numa pista de dança Tanto que no show Essa música é que abre o show E é muito bem escolhida E ela fala Se tu não consegue dançar Nem vem puxar assunto comigo Porque Tem um som de cidade Uma coisa muito urbana Então leva a gente Para um outro universo Seja para a pista de dança Seja para uma cidade Movimentada Cheia de gente diferente Porque as Spice Promovem também A diversidade Obviamente Essa música é muito boa Eu adoro essa música Queria muitos remixes Dessa música Cadê me mandem Por favor E falando em Spice Girl Preferida Nessa época ainda Obviamente A gente Nossa Amava todas elas Porque elas são muito Muito únicas Então assim Eu ficava entre a Emma Jerry A Mel B Então assim Eu não sabia exatamente Quem era a minha preferida Mas depois Com o Tempo Com os outros discos lançados Eu Sabe Caiu em mim Que realmente É a minha preferida É a Mel D.C Seja pelo ponto de vista Ela é sempre muito otimista Nas entrevistas Nas músicas também E nos CDs Solos dela Que eu gosto muito Principalmente Northern Star E o The Sea E esse ano A Mel C Lançou um disco novo Também Que é Version Of Me E a Jerry Também lançou O disco novo Agora A voz da Jerry Já não me agrada Tanto Agora a da Mel C Ela é Arrepiante De ouvir Então a Mel C É a minha preferida Até hoje Tá Pra quem Mas eu quero saber Quem é a sua Spice Girl Preferida E por que Pode responder aqui Nos comentários do Youtube E a minha conclusão De Spice Assim É Veio Recentemente Quando eu li um blog Que tem uma moça Que falava que As Spice Que transformaram O caráter dela Enquanto pessoa Enquanto mulher Também Foi o primeiro Contato que ela teve Com o feminismo Enquanto criança E adolescente E eu Apesar de ser um garoto Apimentado Também tive Essa experiência De conhecer esse mundo Através da música Seja os clipes Os shows E tal E essas mensagens positivas Que foi muito bacana Pra mim Pra influenciar o caráter Também Eu digo isso Porque Quando eu conheci as Spice Eu tinha 11 anos Então assim Eu tava ainda curtindo Xuxa Desenho E tudo mais Então tinha uma passagem Da vida Da infância Pra adolescência Então assim Essas mensagens positivas E paz e amor E feminismo E vamos ser amigos Sem prejudicar Falando mal de ninguém Era uma mensagem Que eu levava pra vida Obviamente E era diferente Das pessoas Que eu convivia na época Que era um bando de panaca Homofóbico Cheio de gente idiota Então assim Naquela época Eu também sofria Muito bullying Na época Não existia Essa conversa Sobre bullying Nem esse termo Utilizavam em bullying Em colégio Então assim As Spice Naquela época Principalmente em um dos colégios Que eu estava Com 12 anos Elas eram O meu único conforto Na época Então assim Enquanto eu era xingado Sofria até uma certa violência Eu lembro de pessoas Que puxavam minha mochila Jogavam minhas coisas no chão E davam rasteira Na frente do colégio Então assim Não tinha professor Pra explicar Que não podia fazer isso Então eu era meio afeminado Então as pessoas Tipo Não vão falar Porque é afeminado A gente não pode falar sobre isso Então assim Eu não tinha colegas E tinha apenas as Spice Seja os shows Os clipes As entrevistas Pra eu me levar Pra um mundo melhor Pra um mundo que eu acreditava Que deveria ser melhor De paz De diversidade De coisa colorida Enfim De união Que era uma coisa Que eu não convivia Então assim Elas de fato Mudaram o meu caráter Enquanto adolescente E eu tento levar isso Em diante Por mais besta que seja Mas Spice Fazem parte da minha vida Pra sempre E mesmo hoje 20 anos depois Do lançamento Desse disco É só o fato De ouvir Rever um clipe Ou coisa assim Tras memórias muito boas E ver que elas Foram sucedidas Na vida Na vida pessoal Na carreira de cada uma É muito bom É muito bom Porque são São seres humanos Que eu admiro muito Essas mocinhas aí Eu acredito que vocês aí Do outro lado São fãs de Spice Devem curtir E ter a mesma sensação Até hoje Obviamente eu colecionava Muitas revistas As Spice Revista Lembra da Antenada Antrevida Aqueles posts Eu tinha Eu tinha até uma caneta rosa Que eu obviamente Não podia usar no colégio Porque senão ia ser Sei lá Chutado na rua Sei lá Mas eu guardava pra mim Era a minha pastinha Das Spice Acho que todo fã Das Spice Girls De verdade Tinha aquela pasta Transparente Colocava as revistas O corte da caras E das coisas assim Eu tinha Acabei doando Não tenho mais Eu só tenho alguns itens E aquele livro Da Jovem Pan Que é a história das Spice E eu sou muito fã E eu acredito Que tem outras pessoas Que tem essas experiências Tiveram essas experiências Então mande pra aquele Seu amigo fã das Spice E é isso Siga o Café com Rafa No Instagram E no Facebook também E a gente continua Conversando por lá E eu espero conseguir tempo Pra continuar o projeto Rezem por mim aí Porque tá dureza Mas é Enfim Vida adulta é assim Né gente Então um beijo No coração de todo mundo Tchau